Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa daqui é uma questão da PUC. Fazendo-se a classificação das reações abaixo, a ordem correta é... Aqui nós temos diversos nomes de reações químicas, decomposição, simples troca, dupla troca, adição e assim por diante. Bom, vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas equações químicas e a gente vai dar um nome para os tipos de reações que a gente tem aqui. Na primeira a gente tem o sulfato de cobre reagindo com o hidróxido de sódio, formando o hidróxido de cobre e o sulfato de sódio. Eu tenho aqui uma substância composta reagindo com uma outra substância composta para produzir duas novas substâncias compostas. Lembrando que uma substância composta é aquela formada por dois ou mais elementos químicos. Aqui você observa que existe uma troca entre o cobre e o sódio. Eles trocam de posição e aí o sódio vai ficar junto com o grupo sulfato e o cobre vai ficar junto com a hidroxila, formando aqui o hidróxido de cobre e o sulfato de sódio. Quando você tem esse tipo de reação aonde duas substâncias compostas reagem entre si para produzir duas novas substâncias compostas, a gente chama isso de reação de dupla troca. Então a primeira reação que a gente tem é a de dupla troca. Olhando aqui nas nossas alternativas, a gente pode eliminar a letra A, que começa aqui com decomposição. A letra B está ok, começa com dupla troca. A letra C também. A letra D fala em deslocamento. O deslocamento é a reação de simples troca. Também não é a dupla troca, então está errado. E a letra E começa com dupla troca. Está tranquilo também. Vamos dar uma olhadinha agora na segunda equação química, onde eu tenho o hidróxido de cobre sendo decomposto e formando o óxido de cobre e água. Neste caso aqui, a gente tem uma reação de decomposição. A reação de decomposição, ela também é chamada de reação de análise. Então decomposição ou análise é o nome dessa nossa reação química que ocorre aqui em 2. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas alternativas. A letra B fala em adição, está errado. A letra C fala em análise. E a letra E fala em decomposição. Decomposição ou análise está certa. Então a letra B a gente pode eliminar também. Ficamos aqui entre a letra C e a letra E. Bom, vamos lá. A próxima alternativa vai mostrar para a gente uma substância simples, que é o zinco, reagindo com uma substância composta, formando uma nova substância simples e uma nova substância composta. Neste caso aqui, parecido com a dupla troca, a gente tem aqui a reação de simples troca. A diferença é que na simples troca, a gente tem uma substância simples reagindo com uma composta e não duas compostas reagindo entre si. E a troca ocorreu aqui entre o zinco e a prata, o AG. Eles trocaram de lugar, formando aqui a prata como uma substância simples, isolada, e o zinco ficou junto com o grupo NO3. Então é isso. Reação de simples troca, a alternativa que vai ser correta, é aquela que fala aqui deslocamento, que é o outro nome que a gente dá para simples troca. Então eu vou colocar aqui deslocamento. Deslocamento, pode ser também chamado de deslocamento simples, tá? E aqui na letra E ele fala em síntese. Síntese é, na verdade, essa última reação que a gente tem aqui, onde a gente tem dois reagentes, dois ou mais reagentes, tá? Formando um único produto. Nesse caso, a gente tem dois reagentes formando um único produto. Então a gente chama essa reação de síntese ou reação de adição, tá? Então a alternativa correta vai ficar como sendo a letra C, que fala para a gente a ordem. Dupla troca, análise, deslocamento e síntese. Essas são as reações que nós temos neste caso. Eu espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão, onde a gente fez a análise de quatro equações químicas diferentes e a gente classificou essas reações químicas. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Forte abraço, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.